Música Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochet E hoje eu vim trazer para vocês mais um blog de rotina A minha rotina de produção durante o final de semana Então gente, eu estou trazendo esses vídeos para vocês Eu acho que esse é o quarto vídeo Então se você não assistiu ainda nenhum Já volta lá na playlist do canal e confere todos esses vídeos Porque eu mostro um pouquinho do que eu consegui produzir Durante o meu final de semana Eu trago tudo em primeira mão para vocês E eu procuro gente, durante os vídeos, trazer dicas Como arremate, como eu faço as minhas aplicações Como eu coloco as minhas pérolas Então os vídeos de rotina estão recheados de coisas boas E se você não viu, já corre lá para estar assistindo Que eu aposto que você não vai se arrepender E se você chegou agora aqui no meu cantinho Gente, você gosta de tudo relacionado ao mundo do crochê Não perca mais tempo e venha fazer parte Aqui do nosso canal Everson Marques Crochet Aqui vocês encontram blogs de produção, passo a passo Vídeos de comprinhas Então vocês tem tudo relacionado ao mundo do crochê E para vocês fazerem parte é só vocês se inscreverem aqui no canal Embaixo desse vídeo tem o botão preto inscrito em inscrever-se E é só vocês clicarem nele pronto que vocês estarão inscritos aqui no canal Depois ativem o sininho em todas para vocês receberem todos os vídeos que eu posto por aqui E você que está chegando agora e você que já faz parte Não se esqueça de interagir com esse conteúdo deixando meu joinha Porque quando você interage com o conteúdo O YouTube entende que você gosta dele E assim sempre que eu postar um vídeo novo ele encaminha para vocês em primeira mão E também pessoal, dependendo da interação de vocês O YouTube vai estar divulgando esse conteúdo para mais pessoas Então já deixe meu joinha Deixe um emoji para mim nos comentários Deixe um comentário falando o que vocês estão achando Desses meus vlogs de rotina Que eu gosto de estar lendo, vendo E sempre que possível eu respondo a todos vocês Tá bom? Então pessoal, durante a minha semana Eu produzi alguns tapetes com sobrinhas Deixa eu mostrar para vocês bem rapidinho Porque eles ainda não estão prontos, tá? Eu fiz a produção com sobrinhas Mas ainda falta, se vocês observarem aqui, ó Eu tenho que arrematar Eu tenho que pôr pérola Então eu vou estar fazendo tudo isso durante o final de semana Esse daqui eu comecei no vlog do final de semana passado E olha gente, consegui concluir Ficou super lindo aqui o detalhe do fio peludinho Tem aqui esse outro Que ele parece um parzinho daquele Mas não é, tá gente? Aquele lá tem as duas carreirinhas aqui No berinjela, mas eu não tinha como fazer Então eu fiz dessa maneira Aumentei aqui as carreirinhas no cru Aqui eu tenho um outro Olha que lindo, gente Esse daqui Bem bonito, né? E eu estou terminando um Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês Acho que eu não vou conseguir Mas olha aqui também, gente O que eu produzi durante o meu feriado Olha que linda A Nossa Senhora volta só por aqui a coroa Deixa eu ver se eu cato para vocês verem O outro tapetinho também Ele ainda falta por o bico Ele ainda está colado no fio Mas eu vou mostrar para vocês Olha aqui, gente, que lindo Então tudo eu fiz usando sobrinhas de fios Que eu tinha no meu cantinho Então meu objetivo é terminar esses cinco tapetinhos Tá? Para eu estar fazendo um vlog bem bonito para vocês Dessa produção com sobrinhas Produzi aqui mais Uma Nossa Senhora Aparecida Em amigurumi Se você faz amigurumi, gente Eu tenho a videoaula dessa santinha Aqui no meu canal, tá? Falta só colocar agora A coroinha dela, gente Olha como que ela fica super linda E eu também tenho a encomenda De mais dois tapetes de ursinha Só que esses são com as medidas De 80 centímetros Então eu já produzi aqui uma base A nossa base eu faço com 11 carreirinhas Tá, pessoal? E agora eu vou entrar com o meu fio rosa Para estar fazendo a parte lateral Para fazer também, gente Esse tapetinho eu usei uma sobrinha Então eu ainda preciso fazer o acabamento, né? Do bico de barrado duplo É barrado duplo não, gente O bico russo, tá? Perdão Então eu ainda vou usar esse cinza aqui Para fazer o acabamento do bico russo E também para fazer a bordinha da orelha Que vai o cinza Eu acredito que com essa sobrinha aqui dê E eu tenho, gente Mais uma encomenda De um tapete de ursinha Deixa eu ver se eu consigo pegar E eu vou usar também Para estar fazendo esse é um rosa É para estar aqui na minha sacola, gente Deixa eu mostrar para vocês Se eu consigo pegar ele aqui Como se Então aqui, ó É um outro fio cinza que eu tenho Eles são de tons diferentes Porque se eu não me engano, gente Esse daqui é o prata da Cadore E esse daqui é o cinza Tá? Da Prial Então eles são um pouquinho Diferentes Mas como são duas sobrinhas E são dois tapetes Para duas pessoas diferentes Ela não é um parzinho Eu vendi para duas clientes Então eu vou estar usando essas sobrinhas Para eu já acabar com eles E o que me sobrar Eu vou colocar no meu tapete de sobrinha Então, gente Tem muita coisa para eu fazer Durante esse meu final de semana Vou arrematar esses meus cinco tapetes Gravar o vlog deles Vou tentar finalizar pelo menos Um tapete de ursinha Tá, gente? Para eu fazer a entrega para a cliente E eu vou estar mostrando para vocês Toda essa minha produção Durante o final de semana Tá? Para quem me segue aqui, gente Sabe que eu estou com parceria Com a Prial Armarinhos A Prial Armarinhos, gente Ela vende vários produtos Que vocês precisam para o artesanato de vocês Como agulha, tesoura, cola, pérola E tem também os barbantes da marca Prial Tá, gente? Mas se vocês usam barbantes da Círculo Da Eco Brasil Eles também tem lá Gente, o barbante da Prial É um barbante de qualidade Tem um preço ótimo E se você quiser estar adquirindo Eu vou deixar para vocês Na descrição do vídeo O Instagram da Prial E o WhatsApp deles Para vocês entrarem em contato, tá? E fazerem o orçamento de vocês Lembrando que se vocês forem lá Falem que vocês viram Aqui no canal Everson Marques Crochê E junto também, gente Eu vou deixar o Instagram Meu Instagram É onde eu posto Todas as minhas produções Lá tem Reels Tem os Stories Que eu estou produzindo Em tempo real Tem também as minhas produções Combinações Modelinhos Tudo Para vocês estarem tendo Inspirações Se vocês quiserem tirar um print E usar a foto Para pegar encomenda também, gente Fiquem à vontade Então eu vou deixar para vocês Também o meu Instagram Na descrição do vídeo Agora, pessoal Eu vou estar finalizando Primeiro Esse tapetinho amarelo Se vocês observarem Eu falto ainda fazer Os picôzinhos Esse lado não dá Eu fiz aqui, gente Aquele modelo de tulipinhas Mas ao invés de eu pôr tulipinhas Olha aqui Eu usei Uma sobrinha Eu tinha 35 gramas Desse fio peludinho amarelo Falei, será que dá? Já deu, gente Deu para fazer aqui, ó Esses pontinhos tulipa Só que eu fiz aqui Com dois pontos altos Só fechados juntos E três coentinhas de separação E aí deu certinho, gente Me sobrou um tantinho assim, ó Do fio amarelo Já eliminei essa sobrinha Agora eu vou só finalizar Esse biquinho aqui, ó Com os picôs E aí já está mais um tapetinho finalizado Vou ter completado cinco Vou arrematar todos eles Por Pérola gravar um vlog, né De produção E depois eu vou postar para venda Porque esses cinco tapetinhos aqui, gente Eles estão na minha pronta entrega É bom a gente eliminar Porque como eu trabalho bastante com encomenda Então vai sobrando muito fio E chega uma hora que eu dou uma parada Nas encomendas E eu produzo, né Esses tapetinhos para pronta entrega Então, gente Bora lá terminar esse tapetinho Arrematar essas peças E depois pegar o nosso tapete de ursinho Então, vamos lá Que tem muita produção aqui Para o nosso final de semana Voltei, então, aqui com vocês Pessoal, estou arrematando as minhas pecinhas E vim aqui conversar Um pouquinho com vocês, tá Não sei se vai ficar boa a filmagem Mas vamos fazer assim E aí eu vou conversando um pouquinho com vocês Então, aqui eu já coloquei as minhas pérolas Agora eu vou estar escondendo o fiozinho Aqui por trás Antes de eu cortar e passar a colinha, tá Então, esses tapetinhos Como eu falei para vocês, pessoal Eu fiz usando sobrinhas Que eu tinha aqui no meu cantinho Eu consegui eliminar vários cones E eu pretendo eliminar mais Então, eu estou tentando Mesclar um pouquinho As encomendas Com as prontas entregas Eu falei que eu não queria pegar mais encomendas Mas sempre vai aparecendo uma encomenda ou outra E como são clientes Que já fazem, né Já compraram de mim Eu fico Eu não gosto de deixar a pessoa na mão Então, eu acabo aceitando E acabo fazendo Mas eu já falo, né Que eu dou um prazo bem estendido Porque eu quero sim usar as minhas sobrinhas E fazer as minhas prontas entregas também Que nem esses tapetinhos aqui Eles são todos na pronta entrega Tá bom? Então, eu quero ver se eu vendo eles Entre 40 e 45 reais Mas aí eu recebi a encomenda dessa santinha aqui, ó E já fiz também Falta só pôr a coroinha aqui Ela é feita toda em amigurumi Tá? O fio todo em amigurumi da Círculo Eu vendo essa santinha aqui por 80 reais Falta ainda a coroinha aqui Que eu faço no fio Encanto Passo aqui a cianinha Deixa eu aproximar pra vocês verem, ó Como ela fica super linda, gente E tem a videoaula dela aqui no canal Tem a videoaula dela Tem a videoaula da Nossa Senhora de Fátima Que é uma videoaula que foi bem acessada Que é o detalhe do tercinho Ela fica bem linda, gente, ó Falta em pézinho Com aproximadamente 21 centímetros E também os tapetes de ursinha Que eu tô fazendo Quase finalizei Deixa eu mostrar pra vocês Quase que eu já finalizei a base dele Mas aí acabou o meu fio Esse aqui tem um pouquinho de diferença Mas não dá pra perceber tanto a diferença Então, gente, eu vou usar ele aqui sim Porque faltou só um pedacinho Pra eu fazer esses grupinhos aqui, ó De dez pontos altos Faltou um, dois, três, quatro, cinco Então eu vou estar usando essa sobrinha assim Pra ver se eu finalizo com ela Pra não ter que abrir um cone novo Mesmo eu tendo pra fazer outra, tá? Eu tenho outra encomendeira de ursinha pra fazer Eu tenho um fio rosa claro aberto de outra marca Então como eu tenho o fio aberto lá Eu resolvi não abrir aquele E usar aquele outro que eu tenho lá Pra sim tá acabando Com as minhas sobrinhas, né gente? Ai, porque é ruim você abre Ai fica lá aquele cone Ai como eu acabo pegando encomenda Esse cone aberto fica lá por um bom tempo Ocupando espaço Mesmo a gente embalando Guardando certinho Acabando poeira Principalmente se é uma cor mais clara Né? Porque eu tento pôr sempre saquinho Deixar os fios bem guardadinhos dentro Mas sempre acaba pegando uma poeirinha E eu não gosto, né? Porque ocupa espaço Aquele cone grande lá Depois até você conseguir pegar Pra fazer outra peça Então eu já gosto de finalizar com ele E ai eu vou querer usar Aquele outro fio rosa Mas claro que eu usei pra fazer O jogo de cozinha Eu tenho uma passadeira pra fazer também Naquele modelo degradê Em tons de rosa Que eu vou usar Aquele fio Mas no tapete de ursinha Eu consigo fazer E consegue ainda sobrar Pra eu usar pra fazer naquele lado Então gente Eu tô aqui agora, ó Coloquei as pérolas, né? Escondendo o fiozinho Pra eu poder colar Tem este daqui Olha que lindo, gente Que ele tá Tem o outro Que não é parecido Aqui vocês veem bem a diferença, ó Tá vendo? Aqui tem o bordô Aqui não tem Tem o outro aqui embaixo Esse Mas eu vou finalizar Depois no fim do vídeo Eu venho mostrando pra vocês Como que eles ficaram Eu vim aqui mesmo Mas pra gente conversar um pouquinho Bater um papo, tá? E vocês irem vendo Um pouquinho do que eu tô produzindo Aqui no meu dia, tá bom? Então não saiam daí Assistam esse vídeo Até o final E de final de semana Também, pessoal A gente aproveita Pra gravar vídeos Então, ó Eu tô aqui já Com a minha mesinha Prontinha Pra dar início Nesse vlog de produção Aqui tem, ó Luminária Tripezinho Já posicionado Tem o meu tripé Que eu fiz, ó Com cones de barbante Que eu utilizo ele Pra ficar centralizado E todas as minhas produções Da semana Eu aproveito pra gravar Durante o final de semana Essa produçãozinha aqui Que eu fiz, gente Ela não foi dessa semana Ela já tá pronta Faz umas duas semanas Mas eu não consegui gravar Na semana passada Por causa do meu aniversário, né? Eu não usei todo o final de semana Eu acabei saindo Então deixei aqui Já pra tá gravando Esse final de semana E aqui nós estamos Com os materiais Que eu utilizo Eu gosto de colocar Pra tá mostrando pro pessoal Que às vezes eles querem fazer A mesma combinação Que eu, né? Então eles ficam sabendo Quais são as marcas Os fios Certinho de tudo Que eu usei E a mesinha por aqui, ó Gente Olha a bagunça Preciso organizar Tudo isso daqui Pra guardar Pra depois estar É... Deixando tudo organizadinho Porque eu gravei um vlog Daqueles tapetinhos Que eu fiz Mas eu não mostrei pra vocês A disposição Assim, tá? Então agora eu vou gravar Esse vlog Terminar de gravar Depois eu venho mostrando Pra vocês, gente O que eu consegui É... Produzir ontem Como que tá tudo aqui Pra gente tá finalizando Esse vídeo Porque hoje Já é domingo Ontem foi sábado Hoje já é outro dia Por aqui E vamos lá Adiantar Deixar tudo certinho Pra nossa semana Ficar bem organizada E começar com o pé direito Então bora lá Terminar de gravar Esse vlog Voltei aqui com vocês Pessoal Pra tá finalizando Do nosso vídeo Mostrando o que Que eu consegui Produzir, né? Durante esse meu final De semana Então eu acabei de mostrar Pra vocês Que eu tava gravando Um vlog Porque, gente Essa vida de fazer crochê Não é só fazer crochê, né? Se fosse só fazer crochê Seria ótimo Mas pra gente Mas pra gente, né? Que tem canal Que faz divulgação Lá no Instagram É, gente Uma correria Porque você termina Uma peça E você tem que gravar Um vídeo Gravar um Reels Tirar foto Então é toda uma produção Uma programação Que acaba demorando Muito mais Do que o tempo, né? Que a gente leva Pra fazer o crochê Por isso que quando a gente Faz os vídeos A gente pede tanto Pra vocês Deixarem o like Deixar um comentário Porque às vezes a gente Demora tanto Pra gravar um vídeo Pra trazer um conteúdo Bacana pra vocês E esse vídeo Não tem visualização Não tem like E aí a gente Acaba desanimando um pouco, né? Porque a gente perde Um tempo Da nossa produção Que a gente poderia Tá produzindo Pra tá gravando um vídeo Tá trazendo um conteúdo Bacana pra vocês E aí não tem, né? O retorno Que a gente espera Por isso que a gente Pede tanto pra vocês, né? Deixa um joinha Deixa um comentário Gente, isso é super importante Pra vocês Levam o quê? Nem um minuto, né? Mas pra gente Isso vale muito a pena Então se você não deixou Meu joinha ainda Já deixa meu joinha Já deixa um comentário Compartilha, né? Esse vídeo Nos grupos que vocês Fazem parte Que isso ajuda bastante E vai me deixar Também muito feliz Então pessoal Consegui terminar A nossa base, né? Do tapete de ursinha Gente, esse bico russo Ele é lindo Eu fico apaixonado nele Então terminei aqui Essa nossa base, gente Do tapete de ursinha Ela fica com 80 centímetros, tá? Que é a base que eu tenho Na videoaula Então se você quer fazer Gente, é só vocês irem No meu canal Que tem a videoaula Desse tapete, dessa base Vocês podem usar essa base Pra fazer tapete da Minnie Tapete de unicórnio Tapete também do ursinho Eu tenho uma encomenda De um tapete de unicórnio Que eu vou fazer nessa mesma base Só vou mudar as cores, né? O centro branco E essa parte em rosa Vou pôr no lilás Tenho também Um tapete da Minnie Que eu também Só vou mudar as cores Fazer o centro preto E a grande está em rosa Em vermelho, né? E muda também As aplicações Do unicórnio Eu tenho a videoaula Também aqui no meu cantinho Tá no meu canal Vocês conseguem Achar e fazer Da Minnie Eu não tenho, gente Mas é a mesma coisa É só fazer As orelhas, né? E o lacinho Que eu ensino na videoaula Do ursinho Eu consegui, gente Nessa produção aqui, ó Eliminar três cores Então olha que delícia Que maravilha Um do cinza Que me sobrou ainda Essa bolinha aqui, ó, gente Porque o outro cinza Que eu tenho Pra fazer o outro tapete de ursinho Que eu tenho Encomenda esse daqui Ele não bate, tá? Ele é um tomzinho diferente Então essa sobrinha Eu vou deixar pra fazer As minhas produções de sobrinha Vou usar esse outro cinza Que eu acho que eu vou terminar Com ele também pra fazer O outro tapete de ursinha E dois cones do rosa, tá? Que eu tinha um rosa aberto Que eu usei pra fazer Aquele tapetão de ursinha De um metro E eu tinha uma sobra Ainda de um outro Então eu usei os dois E olha, gente Achei que não ia dar Olha a bolinha Que me sobrou Porque além de fazer Todo o tapete Eu precisava fazer Os dois laços Então eu consegui Fazer os dois laços Aqui, ó Não tão montados Fiz aqui Essas duas partes Aqui as duas partes Que eu faço Pra amarrar o laço E com o cinto Também, gente Eu consegui Fazer a orelhinha, né? A parte em cru E aqui os dois laterais Da orelhinha E fiz também Já o meu focinho Agora faltam Só as partes Em preto, né? Que é o focinho Aqui dentro O olhinho E a sobrancelha Eu vou arrematar tudo Pra fazer a montagem Mas eu não vou fazer Isso hoje Tá, gente? Aqui durante o final de semana Foi essa minha produção Porque ontem Eu tive que arrematar Muitas peças Então arrematei Meus cinco tapetinhos Que eu fiz Tá? Com as minhas sobrinhas Gente, esses tapetinhos Aqui, ó Eles vão ter blog De produção Pra vocês Então vou mostrar Certinho O modelo Passar tamanho Vou também Falar valor de venda Então vocês vão ter Tudo certinho No vídeo Dessa produção Com as sobrinhas Olha esse amarelo Gente, que coisa mais linda Então essa daqui Também arrematei Pra gente arrematar Também demanda tempo Porque arrematei Coloquei pérola Gravei o vlog deles Também Fiz reels Um por um Fiz um reels Com todos juntos Então, gente Também foi Super assim Rendeu bastante Não só no crochê Mas também na parte De divulgação Que a gente tem Que tá fazendo Se a gente quer vender Inclusive Só de postar No story Do whatsapp Eu já consegui vender dois Então, gente Vale muito a pena Sim, vocês estarem Investindo Nesse tempo Também Pra divulgar Pra vender Porque as vezes Fala Ai, eu faço Mas não vendo Não consigo vender Tá divulgando Tá fazendo stories Tá fazendo reels Porque, gente Eu falo Meu Instagram Ele Pelo tanto de inscritos Que eu tenho no YouTube Ele ainda não é um Instagram Tão grande Eu consegui chegar Nos seis mil inscritos Nele agora Porque Ou eu cuido do YouTube Ou eu cuido do Instagram É difícil Pra mim, né Que dou aula o dia todo Conseguir conciliar Essas duas ferramentas Mas eu tô tentando Postar com mais frequência No Instagram E bastante reels Porque os reels Trazem pra gente Muitas visualizações Então eu tô conseguindo Subir meu número De seguidores lá Por causa dos reels Que eu estou postando Inclusive um que me trouxe Muita gente Deixa eu pegar aqui, ó Foi quando eu produzi O jogo de passadeira Desse modelo aqui, ó Que é o nosso modelo Degradê nos tons de rosa Eu fiz um parzinho Mostrei pra vocês Que eu gravei o vlog deles Então, gente, vale muito a pena Vocês estarem investindo Nos reels Nos vídeos E na divulgação Eu quero ver Se essa semana, gente Se eu dou início Tudo A gente planeja Uma coisa e acontece outra Na minha passadeira Desse mesmo modelo Então eu já tô pegando aqui Pra deixar separado Esse bailarina Pra fazer as flores Se eu conseguir fazer a base Durante a semana Já tá bom E eu também quero finalizar O nosso tapete de ursinho Que eu já comecei E dar início Pelo menos também Na base Do outro tapete de ursinha Que eu tenho pra entregar Pras minhas clientes E eu quero ver Se eu consigo fazer isso Durante a semana Porque a semana A gente é bem corrida Tá? Então que nem amanhã É que nem na segunda E na quarta-feira Eu saio de casa Às seis e meia da manhã Né? Vinte pra sete Chego em casa Só à noite Só às oito e meia Quinze pras nove da noite Tá? Já durante a semana Eu saio de casa Às vinte pra sete Em casa Seis Seis e meia Então É um dia bem corrido É um dia bem longo Eu quase não fico em casa Porque eu dou aula de manhã E à tarde Tem duas escolas de frente E eu acabo crochetando à noite Tem dia que eu tô mais cansado Não consigo crochetar muito Tem dia que eu tô mais disposto Aí eu consigo crochetar um pouco mais A produção anda mesmo Durante os finais de semana Só que, gente Se a gente quer A gente não pode parar Né? Então não desista A vida não é fácil pra ninguém Tá bom? Mas se a gente almeja Se a gente tem sonhos A gente luta A gente corre atrás Pra gente alcançar Os nossos objetivos Então, gente O meu blog de rotina Desse final de semana Foi esse E eu espero muito Que vocês tenham gostado Né? Lembrando Quer deixar um comentário Sobre o que vocês estão achando Alguma dúvida Alguma dificuldade de vocês Escrevam pra mim Que assim que possível Eu vou estar respondendo a todos Tá? Se não fazem parte do canal Já vem se inscrever Deixa o meu joinha Deixa um comentário Tá bom? Vai me seguir lá no Instagram Que vai estar tudo Na descrição do vídeo Pra vocês Então, pessoal Nosso vídeo de hoje foi esse Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Um beijão pra todos E fiquem com Deus E fiquem com Deus